Se você pensa em fugir da luta E está a dizer meu Deus mais que angústia Não fique assim Você não suporta mais este sufoco E está perdendo as forças pouco a pouco Não fique assim Se o seu filho da igreja se afastou E você vive pedindo ao Senhor Jesus vai com o meu filho falar O Senhor diz pra você nesse momento Filho agora eu te dou o meu acalento Seu problema eu irei solucionar Jesus não te desamparou Irmão Ele ouviu sua oração Vem trazendo a resposta Ele já abriu a borda Como a abenção na mão Então comece a confiar Irmão Pra vitória receber Ele é o Deus que não falha Vem quebrando as muralhas Trazendo a bênção pra você Se o seu filho da igreja se afastou E você vive pedindo ao Senhor Jesus vai com o meu filho falar O Senhor diz pra você nesse momento Filho agora eu te dou o meu acalento Seu problema eu irei solucionar Jesus não te desamparou Jesus não te desamparou Irmão Ele ouviu sua oração Vem trazendo a resposta Ele já abriu a borda Com a abenção na mão Então comece a confiar Irmão Pra vitória receber Ele é o Deus que não falha Vem quebrando as muralhas Trazendo a bênção Trazendo a bênção pra você Jesus não te desamparou Irmão Ele ouviu sua oração Vem trazendo a resposta Ele já abriu a borda Com a abenção na mão Então comece a confiar Irmão Pra vitória receber Ele é o Deus que não falha Vem quebrando as muralhas Trazendo a bênção pra você Ele é o Deus que não falha Vem quebrando as muralhas Trazendo a bênção pra você É o Deus que não falha O Deus que não falha Obrigado.